Eu imagino que seus lábios sejam doces como mel E a sua pele semelhante às feiofas do meu cobertor E que o perfume natural que exala do seu corpo tenha A mesma essência do que a brisa gosta de roubar da flor É assim que imagino você E tudo isso porque eu estou louco por você É assim que imagino você E tudo isso porque eu estou louco por você Eu imagino que as carícias feitas pelas suas mãos Sejam capazes de me deixar louco de tanto prazer Tenho sonhado me entorpecendo sentindo seu cheiro Mas não consigo acreditar que isso possa acontecer É assim que imagino você E tudo isso porque eu estou louco por você É assim que imagino você E tudo isso porque eu estou louco por você Eu imagino que a sua voz seja falando de amor A melhor coisa pra quem tem a sorte e o prazer de ouvir Meu maior sonho é viver ao seu lado Meu maior sonho é viver ao seu lado e ser seu toda vida Porque confio que você não seja capaz de trair É assim que imagino você E tudo isso porque eu estou louco por você É assim que imagino você E tudo isso porque eu estou louco por você